Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de The Grey Garden Novamente com o nosso amigo Juninho E ele não vai falar oi agora porque ele tem um monte de coisa pra falar Tem que dar playlist aqui no card, esquece de conferir Fala oi Juninho Ah não, pera que eu esqueci de gravar a tela Então calma que eu já tô te ouvindo Fala oi Juninho Oi Ô pior, agora que eu lembrei Quando você falou oi no outro vídeo Ninguém já tinha ouvido porque eu não tinha começado a gravar Meu oi é muito importante É, você subiu pra cima Subir pra baixo também é difícil Você subiu ou você foi pra esquerda? Acho que tem que voltar É verdade, no último vídeo eu disse que tinha que conversar com o diálogo E pra cima Onde será que vai? Pra lugar nenhum Mais maçãs Puta que pariu Olha aí, casa, chega aí Essa era a nossa casa Nem lembro mais que era a nossa casa Cara, eu não consigo entrar porque eu tenho deficiência Diálogo era eu, né? É, diálogo era eu Oh, vocês voltaram Com um número muito alto de maçãs Entendo Temos os nossos melhores E muito bem Mesmo terem demorado Aconteceu alguma coisa? Achamos a macarona E a ral... 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 Ralberry E as hidramas eu vou pegar uma graça Parece que elas tem em nome de comida Macarona de macarrão E Ralberry de Stalberry Que é uma fritinha azul, se não me engano Hum, vocês convidarem elas? Eu posso fazer um montão com tantas massas assim Ah... Ah... Ah, bem pensando Vou buscá-las, ambas Que devem ser em casa Meu Deus Essa é a Yosafari, não Que atu... Ah, achei! É, qual casa? É, é, é no último Ah, eu achei! Sem querer, não achei Peraí Você achou a casa da Macarona? Sim É, eu também Não, eu achei da outra Eu achei da Macarona Depois você me falou de ficar a coisa E onde fica a Ralberry? Eu gostaria de saber Ela é, 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 é quase É, quase Então, sai dessa casa aí Ah, eu achei! Eu dei top toque Entre na casa Entre na casa Dá pra entrar? Oh, entrei Por favor, que isso não seja sangue Eu vou pedir um morango Nossa senhora Cheguei Ué, cadê as meninas? Ah, sim Todas estão aqui Espera um pouco Estou fazendo Sheila, me dê uma luzinha Hum Eita, o olho dela já era vermelho A impressão Eita, porra Eita, mano Ah, não O olho dela não era vermelho Não faz esse estilo de culinária Com Como de costume Diálogo Você acha? Nossa Que bonitinho Nossa senhora Ufa, tô cheia Refeição super bola Não consigo mais comer Não é pra ser Poderia ter um pouco de vermes de sobremesa Oh, bem Isso é preocupante Ainda tem muitas tortas Vocês trouxeram o mesmo número absurdo de maçãs Então eu fiz um grande número de tortas Será que se a gente tivesse pegado poucas maçãs teria feito pouca torta? Não, né? Porque era 50 maçãs pra falar com ela Era? Era Sério? Eu não lembrava disso Eu falei, eu falei, eu falei Ponto, 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 ponto Sim, deve ser mais rápido e prático se compartilharmos com os outros E se nós vamos ao castelo Blonde Black Ah, me parece bom Você pode fazer a entrega Pode apostar, vamos, Franzi De novo, eu? Existe para fazer esses que... Já te disse diversas vezes Poxa, eu sou sempre tão amigas Bem sim, Franzi, eu sou amigas juradas no amor Hum, granolinha, uai Bem cedo de falar, empecil Eu e Macarona não somos amigas juradas no amor também Hã? Sim, sim, por favor A torta de maçã e o safari Vamos para o castelo No próximo vídeo Aqui no próximo vídeo, meu cu Eita porra Abelhas Não vou enfrentar? Tô com preguiça Também tô, mano Filha da puta Ai Não, não você, abelha Mas que demônio aqui, velho Caralho, seu Barry Allen, né? Eu fui pro castelo Tô aqui no castelo Castelo Blink Black Se bem que é cinza, não preto Mas tudo bem Será que eu entrego para as pessoas só de conversar com elas? Tele-transportar para andar superior? Não Mentira Que era só fazer isso Você vai transportar para andar superior? Teleporta, sim, sim Teleporta É, basicamente era isso Era só ficar andando até chegar no último andar Nossa, eu preciso de você Eita Só sei que eu vou ser a menina de cabelo preto Ah, mano Ah, tá bom Vou ser a pouco Eu sou carregado O céu é muito bonito Mesmo Cara, cara de capeta Ponto, ponto, ponto Ponto, 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 ponto É a sua vez, você sabe Ponto, 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 ponto Ah, ponto, ponto, ponto Cara, você é muito ruim mesmo com o Reverse Não tem graça quando só eu for ganhando Você está trapaceando? Não dê desculpas por você ser tão ruim É só a verdade Não é bom trapacear, irmão Errado, não sou eu, é Irmão, me preocupa em ver que as coisas voltaram a ser como eram Idiota, é só re-re-re-reverse É? Você não fez birra quando eu trouxe dei você nas cartas mais cedo? Eu não fiz birra nenhuma, sua piranha Vamos Bom dia Ei, ei Tim, ei Velho, ei Yoda, tudo aí em cima? Estou muito bem Estou bem sim Velho, velho, perdão Vocês não vêm com frequência, o que precisam? Nós temos cartas de maçãs Cartas de maçãs? O diálogo fez demais Oh, sério, eu agradeço Não é ótimo? Que claro Você ama coisas doces, não é? Não necessariamente Oh, oh, sério Sim, especialmente quando eu como o seu pudim mais cedo Não fale sobre isso Etil Essa pessoa é Etil Deus que fez o nosso mundo, é bem legal Ah, então é homem? Eu tava achando que era mulher É bem legal e com muita focura Clube, que é universitário E o senhor Clube, ele é o diapo, eu acho Ele fica bravo quando chama ele de velho E por fim, o senhor Wallace Ele é o irmão mais novo do senhor Kikau Cabeça de anjo e sempre com ela voando Beleza, então vou dividir Agradeço Vocês que viessem deveriam comer conosco já que estão aqui Não, já estamos cheias Ah, que pena É, nós viemos aqui também para trabalhar E diz que lindo, que lindo Muito admirável Não é como Kikau que só fica sentado o dia inteiro Você está me fazendo corar E o que será que nos aguarda? Ficará para um próximo vídeo E vamos montar o Juninho aqui Para fazer a finalização Adiós Então é isso galera Espero que tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu gostei Ativar o sininho Se inscrever Não, peraí Eu inverto Me inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar com seus amigos E confere isso aqui Que é a playlist dessa série aqui no canal Aqui está o canal do Juninho Confere lá Aqui você entra no meu canal para se inscrever E aqui está o melhor para o espectador Que o YouTube está recomendando Com base no que você assiste Então deve estar muito bom Eu não faço ideia do que está aparecendo aqui Mas deve estar muito bom Então é isso Um grande abraço no nosso vídeo E tchau